E agora sim, vamos lá, a bola tá rolando na Copa do Brasileiro do Bissoli, lá na direita com Cáceres, cruzamento pra área, o desvio do Bissoli, a bola passa perto do gol e o Cruzeiro tem a sua primeira chance, Kessler, Sapé correu pra área, Tony Galego, vai bater com o pé direito, a bola passou muito perto, carregou, barreira com 5 jogadores, vem a cobrança, deu um tapinha na bola ao Fábio e a bola saiu. Tomada, Bruno José parou, pensou a jogada, bateu de canhota, foi no meio do gol, o Cruzeiro chegou ali com o superior, o escanteio, manda por cima na entrada da pequena área, tirou o Bissoli, a batida de longe, espalma o Fábio, vai pelo meio, tenta o passe, a sobra com Clebson de novo, sobrou a batida do Bissoli, bateu de fora da área, arriscou, tem personalidade o Guilherme Bissoli. Todo mundo corre pra área, vem por cima o Cáceres, Bruno José batou no peito, bateu bonito na bola e ela saiu, bateu com estilo, Bruno José. Agora o Cruzeiro, a bola ficou com o Bissoli, Bruno José correu do outro lado, é pra ele, gol! É, é do Cruzeiro! É de Bruno José! No contra-ataque, a defesa da José Nesse não estava encaixada, olha o Cruzeiro chegando, outra vez com muita gente, Romulo limpou pra bater, a bola foi desviada, escanteio de novo para o Cruzeiro. Cruzeiro, Stênio, garoto Stênio foi pra trás, tocou pro Ayrton, ele tentou emendar, o goleiro ia ter... Cruzeiro, Stênio foi pra trás, tocou pro Ayrton, ele tentou emendar, o goleiro ia ter... Cruzeiro, Stênio foi pra trás, tocou pro Ayrton, ele tentou emendar, o goleiro ia ter...